Música Estamos de volta com a Esporte 10, o assunto futebol profissional. Essa semana será a semana decisiva para quem vai disputar o Campeonato Piauiense em 2015. O comercial tem pretensões sim de entrar na próxima temporada. Enquanto o comercial treina para a Copa São Paulo, a diretoria trabalha nos partidores o retorno do time para o Campeonato Profissional. Eu tive um proveito de campo, Paulo Martins, e disse que a nossa torcida do comercial quer que o comercial retorne agora em 2015. Em campo maior, o comercial tem uma torcida apaixonada. É nela que a diretoria aposta para que dentro de campo possa dar força aos jogadores e receita ao clube. Nós estamos apostando também no governo do estado do Piauí, que com certeza vai incentivar o Campeonato Piauiense de 2015. Sobre receita, o presidente Arnaldo Pericó dá detalhes sobre patrocinadores para o time azulino de campo maior. Estive em Belém do Pará com o comercial e ficamos lá, passamos de fase. E todos têm a Caixa Econômica Federal e nós não conseguimos. Nós do Piauí não conseguimos isso. Por que não? Então nós vamos tentar na próxima semana ir até a Caixa Econômica para ver se tem algum patrocínio para o comercial, principalmente agora na saída de São Paulo. Em 2015, o comercial já começa uma temporada com competição a nível nacional, ou seja, a Copa São Paulo de Futebol Juniores. O time é a base do campeão Piauí, essa é a base que foi a Copa Norte em Belém. Dá para acreditar? O senhor bota a fé nesse time? Olha, nós fomos para Belém do Pará com essa confiança e fiquemos entre os quatro. Isso para nós, de campo maior do Piauí, já representa alguma coisa. Mas antes disso, nós temos que ir à Copa Nordeste em Barras, que começa agora no dia 14. E nós vamos acreditar que o comercial possa chegar também agora. Tudo isso é uma preparação para São Paulo. Com o estádio vazio e pronto, o comercial aguarda agora o arbitral do dia 25, para saber se estará de volta ou não ao futebol profissional. Já o sub-20 trabalha forte visando a Copa São Paulo de Futebol Juniores. O técnico brinquedo não dá moleza não para os seus jogadores. Treinando de olho na Copa São Paulo de Futebol Juniores. O comercial tem em seu elenco 30 jogadores, mas apenas 25 devem embarcar para Bauru. Aquele que estiver com mais bem preparado, estiver com mais bem, é como se dizia assim, determinação, tanto na parte física, como psicologicamente, como tecnicamente, é os que vão. Não dizer desmerecendo as coisas que vão ficar, mas o futebol é assim mesmo. De 30 a gente tem que levar 25, para que a gente só assim represente, não só o campo maior, como todo o Piauí, e represente bem. O comercial tem em sua meta, dois goleiros que brigam pela posição de titular. São dois companheiros, um brigando pela vaga, mas na hora resolve qual é o melhor. A gente está trabalhando para a gente ganhar a posição de titular, mas aí tem outro goleiro bom também. Estamos trabalhando para ver qual o professor vai botar de titular. Para os goleiros Dedê e Gilson Kempis, a Copa São Paulo tem um significado especial. A vida tem que mandar os goleiros, os atletas também, pegar um time grande, sair fora do Piauí e fazer a carreira fora do time grande. Se depender de Kempis, Kempis é o titular? Com certeza, estou ralando o dia todo, manhã e tarde, e focar nos treinamentos e no jogo. Uma janela aí para mim, trabalhar bem, vamos ficar logo por lá, os times lá dão uma olhada. O Dedê está pronto para ser titular? Trabalhando para isso. Todo dia aí, trabalho e vamos ser titular, mostrando serviço para o professor Brinquedo. Wellington, 11 gols no Campeonato Piauiense, artilheiro no Campeonato Piauiense, 3 gols na Copa Norte e Belém do Pará. Dá para dizer assim, agora é jogar todas as fichas e apostar a tua artilharia e o teu poder de gols na Copa São Paulo? É isso que eu estou trabalhando para ter êxito lá em São Paulo e conseguir fazer os gols e ajudar o comercial para passar nessa tão importante classificação agora de fase. O Campeão Piauiense Sub-20 está no Grupo F, com Noroeste, Luverdense do Mato Grosso e Fluminense do Rio de Janeiro. Brinquedo técnico do comercial avalia o grupo de forma positiva para o time comercialino. A gente sabe que aquelas categorias de base de São Paulo, tanto os times do interior como da capital, tem uma base forte. O Fluminense ninguém nem se fala, outra que tem uma categoria forte. A Luverdense, a gente não conhece muito bem como é a categoria deles, mas pelo time que está na Série B, eu acredito que eles devem ter um plantel também de categoria forte também. Bom, a gente vai fazer o nosso trabalho, vai fazer o nosso trabalho, para que só assim a gente consiga êxito e a classificação, que é o que eu mais falo agora. Estou mais confiante. Dia 3 de janeiro começa a Copa São Paulo. Até lá, o preparador físico, Ítalo Alves, já tem tudo planejado para aderçar os jogadores voando baixo. A gente vai intensificar um pouco mais os trabalhos a partir da próxima semana. Agora, essa parte dessa semana, a gente está trabalhando mais com bola, mas vamos, durante a semana, intensificar mais os trabalhos, vamos fazer um trabalho físico mais intenso, para que nós possamos chegar lá e fazer uma boa apresentação. O comercial está no Grupo F, com o Noroeste, que são os donos da casa em Bauru, o Fluminense do Rio de Janeiro e o Luverdense do Mato Grosso. Se o Fluminense repetir a mesma atuação que repetiu no meio de semana passada, o show de bola para a equipe do comercial. Já o 4 de julho está no Grupo V, com o São José dos Campos, dono da casa, o São Paulo e o São Raimundo de Roraima. Mas quem vai falar do 4 de julho é o repórter Valdo Silva. É contigo, Valdo. A equipe do 4 de julho, que vai participar da Copinha em São Paulo, em janeiro, continua treinando forte. Os treinos acontecem todos os dias, treinos físicos e táticos. Nós vamos saber do treinador Alencar, como é que está a preparação nessa reta final, já metade do mês de novembro. Como é que está o time? Está preparado, Alencar? O time está bem, né? A gente está ficando agora todos os dias, porque está se afunilando, está perto da competição. A gente já definiu o grupo, né, que vai a São Paulo. E como você falou, a gente está treinando todo dia firme e forte para que a gente possa, em São Paulo, desempenhar algum futebol e, consequentemente, conquistar pela primeira vez uma classificação. Alencar, você estava com um grupo de 30 atletas, atletas de Piripiri da base, atletas também de outras cidades, de outros estados. Você fechou em quanto esse grupo que vai para São Paulo? A gente fechou em 25 atletas. Fizemos uma lista de 30, né, para tirar 25. Sim, graças a Deus deu tudo certo. Agora, estamos focados nessa competição. Já sabemos dos nossos adversários, adversários fortes, né, fortíssimos. Mas o Coajul está preparado. A gente está trabalhando com inteligência, com muita dedicação para que a gente possa, em São Paulo, representar bem o nosso estado, bem a nossa cidade, bem a nossa equipe e o nome dos atletas. Tendo certeza que se a gente chegar lá e jogar do jeito que nós estamos treinando, a gente terá um bom resultado. Alencar, saiu, inclusive, o chaveamento, saiu o grupo em que o 4 de julho vai participar da competição e saíram também os adversários. Quais os adversários? A gente sabe que a sede é São José dos Campos. O que você achou aí da sede e dos adversários no grupo? Olha, é um grupo difícil, né, porque tem São Paulo, que é um sério candidato ao título, tem São José dos Campos, que é a sede, vai ter o apoio do Cetucida, e tem o São Raimundo de Rorame, esse eu não conheço. Mas a gente está preparado, né, são jogos bons, porque jogos vai ter Tucida, jogos de time gigante, vai ter muito olheiro, e o Coajúlio está preparado. Do jeito que é o futebol lá, é aqui. Então a gente vai conversar com os nossos atletas, procurando, mostrar a eles toda dificuldade, e com certeza entrar em campo forte para que a gente possa ter essa classificação, pela primeira vez. Tá certo, confiança aí do técnico Alencar Júnior. Deixa eu te dar aqui uma notícia, a Assembleia Geral, dia 25, às 7h30 da noite, sabe aonde? Lá no Miguel Buxada, para escolher o novo presidente e diretoria administrativa ali para o Campeonato da Vermelha. Então, dia 25, 7h30 da noite. Bom local. É, bom local, Niu, te vou agradar. Manda aqui um abraço ao grande Miguel Buxada, Ezequiel, Gustavo, que vão cobrir o evento. Perlone, você já foi à Copa São Paulo de Futebol Juniores. Nós temos dois grupos aí. Eu, sofrendo para ti, eu considero o grupo não fácil, né? Maleável, dá para dizer assim, mais ou menos, vamos dizer isso, né? É. É o do comercial. Porque tem apenas forte mesmo Fluminense. Porque eu já estive analisando, olhando a equipe do Noroeste, ainda não conseguiu vencer numa Copa São Paulo, sendo, tendo como sede a própria casa. Não consegue vencer. E a outra equipe é a Luverdense, que é uma equipe desconhecida, mais, que na segunda divisão está fazendo uma grande equipe. Copa São Paulo, o que é que nós podemos esperar dos nossos dois representantes, que pela primeira vez são a equipe genuinamente do interior? Sim, Nete, espero que eles façam um bom torneio. Como você falou, o grupo do 4 de julho, também, na minha opinião, é um grupo um pouco mais forte, que tem São Paulo e São José. São José tem tradição, São Paulo nem se fala. Isso, é isso. São José joga em casa. E o São Raimundo de Roraima, que é um time que a gente não conhece. Mas, se está classificado, pode ser que chegue, que complique. Em relação ao comercial, temos o Fluminense, que é um time que já tem tradição também na Copa São Paulo. É um time que já tem uma base muito forte. Eu conheço o trabalho de base do Fluminense. E os jogos que eu acompanhei, os placares de Copa São Paulo, todos foram placares elásticos. Todos. O Fluminense tem jogadores de base na seleção brasileira. Então, é um time que se respeita. O Luvedense faz um grande trabalho na segunda divisão. A base também é muito bem trabalhada. Então, assim, eu acho que o comercial tem tudo para fazer um grande torneio. A gente espera que o 4 de julho também faça. A gente torce para isso, que algum time faça. Em 2011, quando nós fomos com o Fluminense, a gente montou uma estratégia que eu acho que faz diferença, porque nós não temos competições de alto nível, disputar com grandes clubes, tudo. Isso faz a diferença. A qualidade técnica dos jogadores são todas iguais em qualquer lugar do Brasil. Mas o que faz a diferença é a quantidade de competições. Eles estavam sempre disputando em alto nível. Isso faz a diferença. Então, o atleta, quando chega lá, em São Paulo, ele sente esse ritmo. Ele sente muita falta de competições. Ele sente muita falta de ritmo de jogo. Então, era importante cada um time desses trazer um jogador de fora, com experiência. O 4 de julho, nós fizemos o material agora com o Valdo, o Valdos mandou o material. Eu acho, salvo engano, 80% do grupo é de fora. 80%, se não, 99% do grupo do 4 de julho é de fora. Mas, olha, eu já fui a 10ª Copa São Paulo, a próxima vai ser a 11ª. Eu, conversando com um jogador Dudu, da equipe do comercial, na última quarta-feira, eu disse que o que complica mesmo em São Paulo são os árbitros, porque eles... Sempre puxam, pedindo na casa. Sempre não adianta, a arbitragem complica, mas complica barbaridade. E outro detalhe, você arrebenta no primeiro jogo, quando você chega no hotel, que você sai do estádio para o hotel, tá assim de empresários. E ali é que a empresa bota tanta empolgação, Manoel, que você, no segundo jogo, não faz nada. E termina se queimando na Copa São Paulo. Pelo que você observou nos preparativos aí do 4 de julho do comercial, dá pra acreditar que dessa vez, realmente, vamos quebrar esse tabu de passar de fase? Sim, a gente sempre acredita, né? Porque nós, como piauiense, o meu desejo era de ver um dia um time do Piauí passar da primeira fase. Eu fico torcendo. Nós já tivemos vários clubes aqui, inclusive Fluminense, que teve uma certa estrutura. Mas quando chega na hora H, o time parece que não implaca, a gente termina perdendo. E aquilo traz uma desilusão pra gente, que a gente se empolga, a gente acredita, porque a gente ama o Piauí, quer ver o nome do Piauí em acessão. Mas eu acredito, assim, que o comercial tá mais na frente do que o 4 de julho, porque ele já participou agora de uma Copa em Belém, do Pará. Isso, Copa Norte. Foi bem, não foi tão mal, foi bem. E lá ele já sentiu o gostinho da arbitragem. Pois é, já sentiu o gosto da arbitragem. Então isso vai trazendo experiência para o grupo. Brinquedo é experiente, o Alencar também é muito experiente, vai passar muito conhecimento pra essas garotadas. E eu acredito muito, eu quero sempre acreditar. Eu nunca, eu não sou uma pessoa pessimista, que acha que a coisa vai ser ruim, vai dar errado, não. Eu quero acreditar que vai dar certo, eu quero acreditar e que vou torcer para que 4 de julho e comercial represente e represente bem o nosso estado. Tá certo, e vem aí a Copa Nordeste, um preparativo para as duas equipes, que vai acontecer lá na cidade de Barros. E a TV Antena 10 vai cobrir 4 de julho e comercial lá na cidade de São Paulo para a 46ª Copa São Paulo de Futebol Juniores. Eu estarei lá ao lado de Paulo Silva, editor, repórter cinematográfico, show de bola. Jânio, você também já foi na Copa São Paulo de Futebol Juniores. Dá pra acreditar, o tema principal dos dois treinadores e dos jogadores também é quebrar esse tabu e passar de fase. Sim, quem me conhece sabe que eu não sou nem um pouco pessimista. Eu sou muito otimista. Agora, eu fui numa Copa São Paulo como imprensa e participei ativamente de um time que houve uma preparação na época do Piauí, quando o professor Antônio D'Arneva estava lá, o Berlone também sabe muito bem, acho que o Manel acompanhou, dessa preparação e que na época nós ganhamos um jogo, empatamos um e perdemos o outro. Inclusive, se eu não me engano, nessa nossa participação, foi a vitória que um time conseguiu fazer mais gols numa partida que foram seis. Nós vencemos, se eu não me engano, seis a quatro o jogo. Mas eu continuo naquela de que nós precisamos não só da Copa São Paulo. Nós precisamos de intercâmbio. Nós precisamos participar de mais competições que não seja só a Copa São Paulo. porque sempre vai acontecer isso. Vai acontecer de juntarmos uma galera aí para fazer uma preparação que não é uma excelência e que dificilmente a gente vai conseguir resultado positivo na Copa da forma como a gente, ao longo desses anos, a gente vem fazendo. Precisamos de mais competições aqui no Estado e fora. Nós temos Copa Caruaru, Copa Rio, Copa BH, Copa São Paulo. Copa São Luís. Copa Caruaru, Copa São Luís. E nós precisamos participar dessas competições. Eu não sei. Quando chegar a Copa São Paulo, o intercâmbio já está bem. E se possível, pelo menos com 80% desses atletas que estão jogando. É verdade, Jean, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas também já está na hora de ter a Copa Piauí, de categoria de base, entendeu? Sei lá, a Copa Terezinha. Olha o Berloni para fazer. É, Copa 16 de agosto. Olha, Berloni, está na hora de fazer. Algo nesse sentido aí. Tenho certeza que a gente tem apoio. Eu cheguei até a pensar num projeto chamado Copa THE. Era justamente para fazer a final no aniversário de Terezinha. Convidar os grandes clubes do Ceará, Maranhão, Pernambuco, que seja realizado aqui. Tanto de pessoas, turistas que vinham, pessoas relacionadas ao futebol, entendeu? Pessoas que venham para conhecer a capital. Seria muito importante ter esse evento aqui em Terezinha. O Piauí, ele tem valores, né? Ele tem valores. É como o Jânio disse. Nós precisamos trabalhar mais esses valores. O Piauí já teve o campeão nacional de futebol júnior. O Piauí já foi campeão, né? O Piauí, o Estado, que naquele tempo era um campeonato nacional, mas cada Estado tinha seu representante. Nós perdemos para o Rio Grande do Sul. Não sei se vocês lembram. Nós somos vice-campeões. O Dunga jogava na época. O Cesarino, que é o presidente da federação, era o treinador. Exatamente. Então, nós podemos fazer mais. Agora, como o Jânio disse, precisa ter estrutura, precisa se trabalhar, precisa ter planejamento. Os campeonatos, antigamente, vocês lembram que o campeonato estadual seguia junto com o campeonato juvenil, sub-20, né? Então, o que é que acontecia? Na preliminar, o quê? Rivengo na principal, Rivengo na preliminar. Isso era. Então, isso motivava, empolgava. Hoje, não tem mais isso. E uma das coisas, Manoel Berloni, que sempre me chama a atenção, e eu tentei evitar isso na época do Piauí, em que eu estava ali na supervisão, principalmente nessa preparação, era de tirar da cabeça do atleta aquela questão de dizer, não, eu vou para ficar num time lá. Eu vou porque o empresário vai me ver. O que eu sempre... Teve um jogador que hoje faz sucesso, está no Náutico, que é o Cris Lã, e eu sempre dizia para o Cris Lã, o Cris Lã era o mais empolgado, sempre foi o mais empolgado da turma. Não, professor, porque eu gosto, primeiro, nós temos que chegar lá e jogar. Porque não adianta se você, nós perdermos de 10 a 0, 8 a 0, que o empresário não vai querer você lá. O empresário vai querer se você jogar futebol, se você demonstrar dentro de campo que você é um jogador, se o nosso time vencermos. Do que adianta a gente tomar de 4, de 5 e você ficar pensando no empresário? Você tem que pensar que é no seu trabalho. Você tem que honrar a camisa que você está vestindo. Ficar lá num grande clube, seja São Paulo ou Rio, é consequência do que você vai fazer dentro de campo. Não é bom você já ficar daqui dizendo, ah, porque o empresário vai me ver, ah, porque eu vou ser vitrine. Eu até pedi aos treinadores, rapaz, pelo amor de Deus, tire isso da cabeça desses garotos. Porque você vai fazer uma entrevista, a primeira coisa é, vou lá fazer uma grande partida, uma torneia, porque o empresário vai me ver. Vai me ver. Poxa, vamos parar com isso. Posso ficar logo por lá, né? Vou ficar logo por lá. Em relação à Copa São Paulo de Futebol Juniores, este ano mesmo, ao lado aqui de Berlone, eu vi algo que deu certo. O Zezinho. O Zezinho queria, porque queria a qualquer custo, ficar em São Paulo. Ficar em São Paulo. O Berlone aqui chamou o Zezinho, Zezinho, calma, você tem idade, você ainda pode vir a outra Copa São Paulo. O que vai acontecer? O Zezinho está viajando com o comercial para outra Copa São Paulo. Não precisou de desespero, ele tem futebol e pode sim ficar. É um jogador que tinha idade no tempo, né? A gente sabia do potencial dele e o importante que você falou no começo, a gente tem que saber blindar os atletas dos outros clubes que estão jogando com a chave e dos empresários que estão fora. Então, evitar esse contato até o término da rodada. E atenção jogadores e comissão técnica, principalmente os jogadores. O empresário que vai te contratar, ele não vai no hotel. O que vai no hotel, isso aí não contrata. Só zoada. Manuel, gostaria de agradecer a sua participação aqui no Esporte 10. Foi um prazer e as portas estarão sempre abertas. Irmão, eu te agradeço, né? Para mim o prazer foi enorme. Mandar aqui um abraço para José de Feito, uma cidade que eu amo muito, né? Está no meu coração. E convidar vocês para no futuro a gente comer um peixe na margem da barragem do Mizeiro. Pode crer, pode crer. Tá bom, foi um prazer. Beleza, Berlão, eu queria te parabenizar. Você teve mais uma conquista agora, que foi a Copa Balsas, lá em Balsas. Como é que foi essa competição? Isso, a Copa Balsas, ela dava vaga para a Copa Nordeste em Recife. Nós fazemos um trabalho de base muito forte. O Sub-15 nós levamos a equipe, jogamos com grandes times lá. Surpreendemos, chegamos na final, né? E por pouco, eu acho que o cansaço que fez a gente perder o título, nós perdemos de 1 a 0 do Olímpicos, que é um trabalho muito forte na equipe da capital de São Luís. E a gente espera, o trabalho foi tão bem feito, que nós conseguimos a vaga mesmo assim. Então, em janeiro, nós vamos levar duas equipes, a Sub-15 e a Sub-17. Vai ser em Águas Pretas, no interior de Pernambuco. E a gente espera que as duas equipes consigam fazer uma boa competição. Tá certo. Eu gostaria também de te agradecer a tua participação aqui no Esporte 10. Eu que agradeço a oportunidade de falar do trabalho, de estar aqui presente, falar do futebol e das outras modalidades lá do Piauí. Beleza, então, o próximo que eu vou trazer aqui para o nosso estúdio é o Sr. Ronaipo. Você não lembra de dar aquela... Jardim de orelha. É verdade, Jânio. Jânio, qual era do bolso? Já tirou do bolso, Jânio? Pedro Alcântara. Em homenagem ao Pedro. Em homenagem ao Pedro. Grande Pedro. Diz aí, Jânio. Tem jogo daqui a pouco, né? Tem, daqui a pouco já estou saindo daqui para o Citricó. A 12ª Copa do Citricó, esse final de semana, vai acontecendo já a segunda fase, que é a eliminatória. Nós tivemos a rodada seguinte, sucesso em Manhattan, Penta e Tropical. E hoje pela manhã, Monteplan e Netlux, Boa Vista e Marfrens é a 12ª Copa Citricó das Constituições. Valeu, Jânio. Até a próxima. Com certeza. Um abraço a você. Beleza. Então, agradecer a minha equipe, ao Gustavo, ao Ezequiel, ao Frank, ao Gran Daniel de Boia Nova, viu, Daniel? Ao Leonel e o Paulo Silva e o Gilbertão. O Esporte 10 fica por aqui. Um abraço e um bom fim da semana e um bom domingo. Não sai daí. Fica agora com o Italo Mota. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau, tchau.